Boa noite a todos. Hoje, 1º de julho de 2021, este é o nosso quarto papo de fauna, a live do Fauna News. É com enorme prazer que eu levo para vocês, a equipe toda do Fauna News leva até vocês, informações de qualidade sobre a fauna silvestre, para você que se interessa pelo universo da nossa biodiversidade, pelo universo da nossa, da conservação da nossa fauna. Meu nome é Dimas Marques, eu sou o editor-chefe do Fauna News, e se você ainda, por um acaso, não conhece o Fauna News, por favor, depois da live, dá um pulinho lá no www.faunanews.com.br, explore um pouco do conteúdo jornalístico que preparamos para você, tá bom? Além deste canal no Instagram, mantemos também atualizadas nossas páginas no Facebook e no Twitter, nosso perfil lá no Twitter. Escolhe aí a rede social que você tem preferência e nos acompanhe também pelas redes sociais. O Papo de Fauna tem o apoio da Clínica Veterinária Univete, do município de Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo. Na Univete você encontra tudo com o seu cachorro, seu gato, seu pet convencional, né? Como o pessoal costuma dizer, precisa, né? Não adianta chegar lá no Univete com arara, com jabuti, com essas traias todas que o pessoal inventa de transformar como animal silvestre, porque lá é para cachorro e para gato, tá gente? Então, o seu pet, seu cachorrinho, seu gatinho vai ser muito bem tratado, procura lá pela equipe do Dr. Daniel, tá? Dá uma ligadinha se você quiser, DDD é 12-3125-4330. 3-1-2-5-4-3-3-0. DDD é 12, tá? Se você quiser participar do Fauna News, ajudando a manter o Fauna News, assim como a Univete, gentilmente, é nossa parceira, você tem dois caminhos, né? Você pode se tornar um assinante mensal pelo canal que nós temos, nosso perfil lá no Catarse, né? Então você pode fazer contribuições mensais pelo Catarse. Digita lá www.catarse.me, M de Maria e de Elefante, barra Fauna News, catarse.me, barra Fauna News. Escolhe lá a opção que você puder colaborar conosco mensalmente, tá? Se você não pode colaborar mensalmente, pode fazer uma colaboração única, legal. Pode fazer um Pix para o Fauna News, tá? Se você entrar lá no sistema do Pix, digita dimasmarques.gmail.com, tá? É a chave que a gente utiliza. A gente utiliza também o número do CNPJ, mas usar o número do CNPJ, aquele número grandão, não funciona bem. Então, a gente colocou dimasmarques.gmail.com, vai aparecer para você o nome de Caluanã Comunicação e Ensino, tá? É o nome da empresa que tem o CNPJ, que é o Fauna News, pertence a essa empresa, né? O Fauna News é um nome fantasia que a gente utiliza aqui para o nosso canal. Bom, gente. Deixando dos entretantos e partindo para os finalmente. Essa primeira temporada aqui do Fauna News, a gente reservou, a gente escolheu trabalhar e conversar com os colaboradores do Fauna News. Os profissionais, os especialistas que todos os dias publicam artigos nas colunas temáticas que temos no Fauna News. O Fauna News possui 12 colunas temáticas. Se você ainda não as conhece, entra no site www.faunanews.com.br Tem lá no menu horizontal do Fauna News, lá do site, o botãozinho Colunas. E ali você vai poder acessar todas essas colunas temáticas. Temos 50 profissionais, 50 especialistas, pesquisadores, gente que está na linha de frente, na lida todos os dias pela conservação da nossa fauna. Temos colunas que vão desde gente que estuda, que pesquisa a nossa fauna pré-histórica, passando por quem combate crimes contra a fauna. Gente que trabalha com esses animais resgatados nos centros de triagem, de reabilitação. Gente que trabalha com educação ambiental, com fauna aquática, com os invertebrados, com a observação de aves. Enfim, tem ali para todos os gostos. E uma dessas colunas é a nossa coluna foto-animal. Eu acho que a coluna foto-animal, eu acho não, eu tenho certeza. A coluna foto-animal é uma das colunas mais antigas do Fauna News, uma das primeiras colunas. A gente fez uma primeira coluna, foi a de fauna e estradas, que hoje chama Fauna e Transportes. A gente começou com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando com ecologia de estradas. E logo na sequência, a gente já pensou em ter essa coluna sobre fotografia animal. E o nosso grande mantenedor da coluna foto-animal é o meu amigo, um fotógrafo que com o tempo eu conheci mais de perto, foi admirando. E é o Marcelo Calazans. Seja muito bem-vindo, Marcelo Calazans. Obrigado, Dimas. Muito obrigado pelas palavras e pelo convite. O Marcelo, eu vou fazer aqui um breve histórico, uma mini biografia do Marcelo. O Marcelo é natural de Campo Grande, na nossa bela capital do Mato Grosso do Sul, a cidade das Araras. Que inclusive, eu não ia perder essa oportunidade, está para sair agora um material em vídeo que o Marcelo teve uma participação. Participação, né, Marcelo? Isso, é o Cidade das Araras, né? Isso, é no sábado pelo YouTube, a partir das 9h30 da manhã, horário daqui do Mato Grosso do Sul. É, é pelo YouTube da Secretaria de Turismo de Campo Grande, não é? Exato. O endereço é secturcg, alguma coisa assim, Secretaria de Turismo de Campo Grande, o canal do YouTube vai fazer, vai ter a estreia do Cidade das Araras. Exato. Isso é um documentário salientando bastante aqui a riqueza que Campo Grande tem nesse sentido de poder contar com a presença dessa espécie de aves em abundância por aqui, né? Legal. Bom, o Marcelo, ele é morador lá de Campo Grande, ele é técnico em agropecuária, administrador de empresas, já foi professor do curso de fotografia da natureza, de natureza do SENAC, aí do Mato Grosso do Sul, e trabalhou como repórter fotográfico aí em Campo Grande, correto, Marcelo? Correto, Dilmaço. Então, eu convidei o Marcelo pra gente falar de dois temas, basicamente. Um, fotografia, lógico, fotografia de fauna, fotografia de animais, e dois, pra gente falar de Pantanal, porque o Marcelo, ele conhece o Pantanal, já trabalhou, inclusive, lá na Serra do Amolar, né? Ele, por ter nascido e criado ali, garanto que ele conhece melhor que muita gente, a gente tá falando com uma pessoa que vive ali na região, tá? Eu vou me arriscar a fazer uma afirmação que talvez tenha gente que não goste, mas assim, eu estive uma vez no Pantanal, na região de Aquidauana. Fui sair de Campo Grande, fui até Aquidauana, peguei um Cessninha que balançava mais que Fusca Veio, e fui parar no meio de uma fazenda, e passamos uns dias ali, foi um workshop da ONG da Conservação Internacional pra jornalistas especializados em meio ambiente há um bom tempo. E acho que é o bioma que você tem a possibilidade de ver, talvez, a fauna silvestre mais de perto, e ver um pouco de tudo, você vai ver de jacaré, vai ver onça, vai ver ave, vai ver tuiuiu, vai ver arara, então você tem uma possibilidade, talvez principalmente na época seca, em que os bichos vão se concentrar mais perto de onde tem água, de ter um contato muito legal com esses animais. Mas antes da gente falar de Pantanal, eu quero saber um pouquinho como é que, Marcelo, a fotografia entrou na sua vida, né, como é que você começou a fotografar, em que momento você, não sei se você já era administrador de empresas, você já estava nessa área, em que momento você começou a pegar a máquina e falou, ó, vou trabalhar com isso aqui também? Ah, Dimas, a fotografia, ela entra na vida das pessoas, eu acho que da mesma forma como começou comigo, né, pela vontade que a gente tem de eternizar algum momento marcante das nossas vidas, né, seja esse momento pessoal, seja com a família, ou até mesmo, no meu caso em específico, algum momento que a natureza nos proporciona, aquele momento, assim, que não, não tem como você deixar ele só na sua memória, você tem que registrar e compartilhar com alguém, né, e faz, faz, faz bastante tempo já que eu caminho nesse, nesse segmento da fotografia e comecei como a maioria dos profissionais de hoje começaram, utilizando de equipamentos, equipamentos analógicos, depois você vai, teve aquele processo de migração para o equipamento digital e tal, e desse ponto, pra você se profissionalizar, é um pulinho, você vai juntar ali a fome com a vontade de comer, você já tem a tarimba da fotografia, mas você precisa melhorar essa questão do seu relacionamento com essa, com essa arte e passar a encarar e a fazer com que ela seja uma profissão na sua vida, né. Eu trabalhei, comecei a trabalhar com fotojornalismo profissionalmente a partir de 2010 aqui em Campo Grande, 2010, em 2013 eu me firmei nessa, nessa área, e depois fiz uma migração em paralelo com o fotojornalismo para a fotografia de vida selvagem, que, e dela eu não quero sair mais, porque é aí que eu me encontro, que eu me conecto com isso tudo que nos cerca, né. Mas deixa eu só fazer uma perguntinha nesse seu histórico. Você começou na fotografia já com a intenção, já com a vontade de fazer fotografia de natureza, fotografia de fauna, ou você era de, você tinha uma fotografia que fazia outras formas de registro, outros temas de registro, e aí você chegou a encontrar fotografia de natureza, e aí você falou, pô, é isso. Não, é assim, na nossa vida tem muitos momentos que a gente quer registrar essas situações, além daquilo que vai ficar na nossa memória, né, e também das pessoas que, porventura, tenham presenciado essa mesma situação. E a fotografia de natureza, ela é uma simbiose, ela é, você não tem como separar ela das outras situações que você tem na sua vida, de querer registrar, de querer eternizar alguns momentos, né. Porque tudo que nos cerca, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, do nosso meio ambiente, é interligado. Você não consegue separar uma coisa da outra, né. Então, você não entra no mundo da fotografia já de imediato querendo registrar só a natureza. Você vai querer registrar tudo aquilo que te acontece no seu dia a dia, com a sua família, reunião de amigos, festas, enfim, tudo aquilo que se passa com você em determinados momentos, né. Mas, pra mim, o que contou mais, o que mais pegou foi a fotografia de natureza em si, porque é aquela questão de você ter uma conexão que vai além da, do normal com a coisa. Você, em contato com a natureza, eu me sinto mais vivo do que nunca, pertencendo a alguma coisa verdadeira, sólida e entendendo qual é o meu papel nisso tudo. Do que que eu faço parte e qual é a minha importância nesse sistema todo, né. Nessa sua construção como fotógrafo, você é um fotógrafo autodidata que foi aprendendo aos poucos, lógico, a gente sempre vai aprendendo aos poucos no dia a dia, isso é óbvio, todo mundo é um pouco autodidata. Mas tem gente que se aprofunda demais e vai indo pra cursos e faz isso, faz aquilo, estuda as linguagens, do tipo. Como é que foi a sua formação? Você é totalmente autodidata ou você parou em momentos e falou, não, eu vou estudar isso aqui, fez um curso, chamou algum fotógrafo e falou, pô, esse cara tem que me ensinar, senta aqui comigo, me ajuda. Como é que foi esse seu processo? Não, eu tive oportunidade de fazer um curso básico, tá, sobre configurações de equipamento, pra entender melhoras e explorar melhor as potencialidades do equipamento que eu tinha na ocasião, né, foi de um final de semana e tive grandes amigos no decorrer dessa jornada que me instruíam muito, que me incentivavam, inclusive, me incentivam até hoje e que me tiraram uma série de dúvidas pelo fato deles terem mais tempo de fotografia do que eu, fotografia de natureza do que eu, né. Em termos de composição, de comportamento que nós temos que ter diante de situações que você vai registrar, de espécies animais, a questão do estudo sobre tudo isso, sobre ecologia, então é uma junção de várias coisas, você não consegue ser uma ilha nesse oceano que é a fotografia, você tem que ter a participação de outras pessoas, eu até prefiro não citar nomes porque eu acabaria sendo injusto com alguém que eu deixaria de citar, tá, mas foram muitas pessoas que fizeram parte desse, desse momento e que me alicerçaram pra chegar no que eu sou hoje. Legal. E me fala uma coisa, Marcelo, todo mundo tem os caras que a gente fala assim, meu, eu gosto do trabalho desse sujeito, me influencia, eu gosto, que a gente pode chamar de mestres, né, vamos falar assim, não vou falar que seja um mestre que você siga, assim, coisa do tipo, mas são caras que você admira e que você gosta da linguagem, gosta do material, gosta da forma com que ele, né, da forma com que ele fotografa, né. Tem uns caras que são legais no PB, uns caras legais em cor, uns caras que faz um trabalho mais assim, assado. Quem são os mestres do Marcelo Calazão, os caras que você fala, putz, bicho, o trabalho desses caras são referência pra mim. Olha, Dimas, isso aí que você citou agora é verdade, a gente vai procurar se espelhar durante a nossa vida naquelas pessoas as quais a gente se identifica mais, né, tanto profissionalmente quanto na parte pessoal, enfim. E na fotografia aqui do Brasil eu sigo e aprendo muito com duas pessoas que eu tive a sorte de conhecê-las pessoalmente e de acompanhar seus trabalhos até hoje. que são o Araquém Alcântara, acho que muita gente faz a mesma coisa que eu, gosta do trabalho dele, acompanha e se mantém atualizado sobre o que ele faz, né. e o João Marcos Rosa. Sim. O João Marcos Rosa também é um nome referência nesse segmento, também conheço pessoalmente, e eu gosto muito do trabalho dele por questões de união entre a fotografia e o jornalismo. O João Marcos Rosa tá fazendo um trabalho muito legal, Mulheres da Conservação, com a Paulina Chamorro, com aquele pessoal, ele tá fazendo um trabalho muito legal, que eles fizeram com Neiva Guedes, eles estiveram aí no Pantanal, entrevistaram, fizeram matérias que saíram pra National Geographic, ficou um trabalho bem interessante, né. São várias personalidades femininas que representam muito no segmento de conservação e educação ambiental, né. Como esses homens que você citou, tem também a Patrícia Médici, do INPAB, né, da Iniciativa Nacional de Conservação da Anta Brasileira, entre outras, né. Legal. Eu, normalmente, assim, eu já dei cursos, já ministrei cursos de jornalismo e meio ambiente, jornalismo ambiental, e, normalmente, quando eu ministro esses cursos ou eu organizo esse tipo de curso, tem um momento em que eu separo esse momento pra fotografia, tá. Certo. Não porque a pessoa vai aprender a fotografar, mas eu acho que você, como jornalista, tá, você tem que aprender a enxergar a notícia na fotografia, né. Então, se hoje eu sou repórter, amanhã eu posso ser editor, então eu posso, um dia, ter a responsabilidade de ter que, no universo de várias fotografias colocadas à minha frente, falar, não, essa é a foto. E, sobretudo, eu destaco pra quando eu ministro esses cursos, que fotografia não é ilustração, não é um negócio pra enfeitar texto. Fotografia, muito pelo contrário, diz muito mais que o texto. Eu acho que muito mais, às vezes, o texto tem que estar só, às vezes, detalhando um pouquinho daquilo, tudo que a fotografia traz com informação e com emoção, tá. Eu vou falar pra você que quando eu comecei como repórter no antigo diário popular aqui em São Paulo, que depois se transformou no diário de São Paulo, isso lá nos anos de 1990, né, eu como repórter, eu cobria a área de polícia, eu fazia a área de segurança pública aqui em São Paulo, eu aprendi a estar na rua, a ser repórter na rua com os fotógrafos, porque eu saía com os repórteres, como a gente chama, os repórteres puta véia, sabe, que sabia tudo, como entrar na delegacia, como se comportar numa delegacia, se você vai entrar numa favela, numa comunidade, o que você tem que fazer. Pô, e eu frango de tudo, chegando ali novinho, foca na redação, né, e com esses caras eu aprendi também, isso que você falou, que você aprendeu com os caras mais velhos, eu fui aprender com os fotógrafos, a estar na rua com os fotógrafos, tá. Eu acho que esses caras tem que ser muito valorizados, a imagem tem um peso muito grande, tá. Então, nos cursos que eu ministro, eu separo um momento, não pra ensinar pro aluno, pra pessoa que tá ali, a fotografar, isso não é a intenção, mas eu quero fazer com que ele tenha noção de olhar pra fotografia e buscar ali a informação, a fotografia como uma linguagem jornalística, um gênero jornalístico, assim como a gente tem vários gêneros textuais, tá. E eu separo em dois momentos na questão da fotografia, tá, essa fotografia de meio ambiente, aí como você ministra essa coisa de fotografia, não sei se você pode concordar ou discordar ou até complementar o que eu falo pros alunos no momento. Eu, meio que genericamente, meio que empiricamente, eu separo o que eu chamo de fotografia de natureza, tá, que é uma fotografia, talvez, até com cunho mais artístico, com cunho mais estético, tá, e que também é uma fotografia que, creio eu, tem um lado também muito voltado pra ciência, quando você usa, né, você vai fotografar o animal no seu habitat, então você, às vezes, não quer nenhuma interferência, você quer fazer aquele registro, aquilo que você andou escrevendo nos artigos, né, do Fauna News, né, então a gente quer tentar trazer a informação comportamental pra um estudo, pra um registro científico. E um outro tipo de fotografia que eu chamo, é o que eu chamo de fotografia socioambiental. Na fotografia socioambiental, querendo ou não, o elemento humano está ali. Mesmo se o homem não estiver presente, o elemento humano vai estar ali. Então é onde eu trago o fotojornalismo. Então, por exemplo, eu não preciso indicar que, é... Pegar um exemplo genérico, estourou a barragem de Brumadinho, desce aquela lama toda. Eu não preciso ter um elemento humano ali pra indicar que teve uma desgraça. Eu não preciso ter a presença do homem. É a presença humana que criou aquele problema ecológico, aquele problema ambiental ali. Não um problema ecológico aqui. O resultado das ações do ser humano, né? Exatamente. Se eu tenho um animal largado ou vítima de atropelamento, os elementos humanos, que é uma estrada, que já me mostram que ali tem a presença humana. Então, tem toda uma questão socioambiental envolvida, e aí é onde está o fotojornalismo. Eu faço essa distinção relativamente grande nesses dois grupos, que eu acho que ela é muito didática. Não sei se você concorda. Tem algo a mais aí nessa fotografia que você acha que ajuda a complementar um pouco didaticamente essa visão, Marcelo? Dias, mas essas suas divisões, eu concordo com todas elas, tá? No meu caso, eu já não faço tanta distinção assim nas fotos que eu faço. Por quê? Porque, para mim, tudo é um tipo só de fotografia que é de natureza, seja ela humana ou da vida selvagem. Perdão. Até porque, como eu já mencionei antes, está tudo interligado, não tem como a gente separar. E é dessa maneira que eu procuro entender e agir nas ações que eu tenho, que eu pratico, para levar adiante a mensagem de conservação e educação ambiental através das fotografias que eu faço, tá? Quando eu saio para fotografar, de imediato, a primeira coisa que eu vou procurar é o impacto que a presença humana causa na natureza. O impacto que a presença humana causa na natureza. Como um exemplo que eu posso citar foi a foto de um macaco prego que eu fiz alguns anos atrás, segurando uma garrafa vazia de água mineral, tentando comer o rótulo da garrafa. Eu publiquei essa foto. A gente publicou no Fauna News essa foto, numa garrafinha plástica PET de água mineral e ele mordendo a garrafinha. Exatamente. Então, aí que eu reforço o que eu te falei. Eu não tenho como fazer uma separação da fotografia da natureza dessa maneira como você relacionou. Teoricamente, lógico que é possível. É até bom se fazer para a gente aprender a distinguir uma coisa da outra. Mas eu procuro mesclar tudo isso nos meus trabalhos para que a mensagem que a foto passe cause o impacto e faça com que a pessoa pense em todos esses assuntos. Não em separado, mas em conjunto. Entendeu? Para ela entender qual é a responsabilidade do ser humano em isso tudo que está acontecendo. E o que ele pode fazer para melhorar isso daí. Legal. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu chamei de foca. Talvez muita gente não saiba. Os novos jornalistas que estão chegando na redação, aqueles recém-formados, coisa do tipo, a gente chama de foca no jornalismo. Para iniciantes do mundo. Exatamente. E aproveitando que, estou só citando isso aí, porque o professor Elidio Omar, que escreve lá para a coluna Invertebrados, que é da Unirio, entomologista, ele falou, e ele é um cara que estuda a zoologia cultural. Ele até brincou aqui no comentário. Foca na redação. Olha a zoologia cultural aí. Está certo, professor. Bom, num trecho da sua fala, eu observei muito bem, e lendo seus artigos, eu observo muito bem, que você tem dois objetivos muito claros, assim, na sua fotografia. Um deles é a conscientização, é a educação, levar essa informação para a conscientização, juntando as duas coisas numa só. Trabalhar pela conservação, trabalhar pela educação ambiental. Essa é a sua militância como fotógrafo? É esse o seu objetivo, a sua militância na fotógrafo? Não vou nem dizer como fotógrafo, como pessoa por meio da fotografia? Eu digo até que eu uso um termo um pouco mais forte do que militância, porque dependendo para que lado o vento sopra, essa militância às vezes pode mudar, ter um viés diferente. Eu digo que é uma missão de vida. Porque é através das minhas imagens, através dos registros que eu faço, que eu quero conscientizar e educar quantas pessoas eu puder. Independente de idade, independente de nível social ou cultural, tá? A imagem tem esse poder de alcançar de A a Z dentro da população. É uma imagem, se ela tem uma mensagem por trás da foto, ela tem um significado, um peso e um resultado que você consegue transmitir a sua mensagem, né? E com isso, o que eu quero salientar? Que as pessoas têm que entender a diferença entre dois conceitos. O conceito do ego e o conceito do eco. O conceito do ego faz com que as pessoas acreditem que a natureza está aqui para o nosso bel prazer, para que a gente possa usufruir dela, visando lucro, interessa qual custo, certo? Sem pensar no dia de amanhã, nas gerações futuras, ou no que isso pode causar de impacto na nossa vida hoje. O conceito do ego, que eu gosto muito de utilizar e de colocar em prática, coloca, nos traz aqui a questão da coexistência. O conceito de eco. Ela é possível, sim. O conceito de eco traz dentro dele, do significado dele, o conceito de coexistência. Que é você saber e entender o seu papel no meio ambiente, qual a importância dele para a sua permanência como espécie aqui no planeta, certo? E qual a tua responsabilidade nisso tudo. O que você tem que fazer para que isso se mantenha, não só para você, mas para seus filhos, para seus netos e para as gerações de amanhã, né? Então, são coisas bem distintas. E eu gosto muito de trabalhar nessa linha, nesse sentido. E eu vou repassar isso para os meus filhos e se tudo der certo nessa minha jornada, eles vão continuar esse trabalho depois que eu não estiver mais por aqui. Ah, sim. Temos que passar o bastão para eles. Esse é o legado que a gente tem que fazer. Passar essa informação para eles. Exatamente. Bom, vamos entrar no universo do Pantanal. Quero conhecer o Marcelo Pantaneiro. Me chamou muito a atenção, Marcelo. Você está com a cara... Se botar um chapéuzão aí, vira o velho do Rio da novela, pô. É igual o velho do Rio. Ó, guardiões do Pantanal. É isso aí. Me surpreendeu uma coisa que eu não sabia. Vou falar para você que eu não sabia até ir para o Pantanal. Assim como surpreende quando você está meio olhando de fora. Se a gente fala Amazônia... Ah, Amazônia. Parece que a Amazônia é uma coisa só. E não é. A Amazônia é gigantesca. Tem várias Amazônias. Vários tipos... Sabe? São coisas muito distintas. E me surpreendeu o Pantanal. O Pantanal a gente vai imaginar que é só aquela planície alagada que vai ver um cervo pulando lá. E onça pintada de vez em quando. E um tuiuiu voando. E não é isso, bicho. Eu descobri que o Pantanal são Pantanais. Vários Pantanais. E eu vou falar para você. Eu vou admitir uma coisa para você. Que apesar de ler sobre meio ambiente todo dia. Eu fui sacar... Eu já tinha ouvido falar muito longe num treco chamado Serra do Amolar. Eu não tinha a menor noção do que era. Eu aprendi com você. Lendo o seu trabalho. Quando você veio trazendo aquelas imagens da Serra do Amolar. Que eu fui... Não é que pode ter montanha perto do Pantanal ali. Tem as suas elevações. Diferente. Quais são os Pantanais que a gente tem para conhecer, Marcelo? Qual que é o seu Pantanal? O que você pode mostrar para a gente? Quais Pantanais você já teve? Quais Pantanais você já fotografou? Eu tive a sorte de morar por quase um ano na região da Serra do Amolar. E uma fazenda distante quase 200 quilômetros da cidade de Corumbá, subindo o Rio Paraguai. Trabalhei com turismo, com ecoturismo. Tanto com turistas brasileiros quanto estrangeiros. Então... E... Essa região eu conheci muito bem. Vamos dizer assim, de cabo a rabo. De cima e embaixo, né? Era uma extensão do meu quintal. Lá eu pude conhecer a sede do IHP. Instituto do Homem Pantaneiro. Eu conheci o Parque Nacional do Pantanal, que fica na divisa Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. A RPPN Eliezer Batista, enfim. E várias fazendas que conseguem aliar a atividade de pecuária com o respeito à biodiversidade pantaneira. Não só a onça, o que é o alvo, às vezes, de muitos da região por atacar o gado, enfim. Não vem aqui... Não cabe aqui essa questão agora. Mas do bioma como um todo. O respeito pelo bioma como um todo. Tanto o respeito pelas águas, quanto pela vegetação, pela fauna. Pela ictiofauna, que são os peixes. Assim como também eu pude presenciar a atividade de pessoas sem um pingo de preocupação com tudo isso que a gente está falando aqui. E, infelizmente, ou dependendo do ponto de vista, felizmente, são pessoas que não são do local. Não são os pantaneiros em si. São turistas que vão para lá para depredar. Não posso utilizar outro termo que não seja esse. Eles vão lá simplesmente para isso. Para depredar. Seja na parte da pesca, seja na parte da caça. Que acontece, infelizmente, acontece. E não é uma coisa, digamos, surpresa para ninguém. A gente sabe o que ocorre. Tem turismo de caça, sim. Tem turismo de caça. Nós tivemos casos recentes de descoberta até da influência da China, por causa da sua medicina tradicional, querendo partes de onça para, enfim, para essas crendices que eles têm. Tráfico de animais em geral, aves em especial, que lá nós temos quase um terço das espécies de aves registradas no Brasil, que se encontram no Pantanal. tanto as nossas mesmos aqui do país, quanto muita ave migratória, que ali é um corredor. Muito bicho de fora do país e até da América do Sul passa por ali. E essa questão de eu morar lá foi uma quebra de paradigmas, para mim, em todos os sentidos. Primeiro, nisso que eu acabei de frisar aqui sobre o povo. Você tem uma ideia errônea, que o pantaneiro taca fogo, que o pantaneiro destrói, que o pantaneiro caça onça torta direito, que ele trafica papagaio, trafica outros animais, etc, etc. Tem quem faça? Infelizmente tem. Isso aí eu não posso omitir da minha fala, porque seria mentira, seria uma inverdade. Mas é uma parcela mínima, cara. É uma parcela mínima. E a maioria, graças a Deus, são pessoas que entendem essa relação de eco, essa coexistência que eles têm que ter com o bioma. Porque eles sabem que eles dependem daquilo. E que se aquilo acabar, eles acabam também. Eles vão acabar. E voltando à questão dos pantanais, tirando agora o lado humano, falando da parte de geografia e geologia, nós temos cadeias de montanhas, como a Serra do Amolar, o maciço do Amolar, que é composto lá de várias montanhas e serras de diferentes altitudes. Que a Suzana Copedi está aqui falando que é um verdadeiro santuário. Não, é maravilhoso. Ela teve, inclusive, ela e o esposo dela, o Wagner, eles tiveram oportunidade de conhecer o local lá comigo, numa expedição que nós fizemos lá. Então, ela pode falar com propriedade, os dois podem falar com propriedade a respeito disso também. Além dessas formações montanhosas, nós temos áreas de transição de planície seca e alagada. Planície seca, praticamente, você encontra ali a parte de vegetação do cerrado. Alagado é a savana, que é a área típica do Pantanal, que a maior parte do tempo está embaixo da água. Nós temos ali chapadas, nós temos também a presença de vegetação que não seria típica daquele tipo de bioma. que, só para citar um exemplo, nós temos ali vegetação típica da Caatinga, que é uma coisa específica que a gente conhece aí, os estudiosos aí do setor conhecem por relíquios da Caatinga. Dentro do Pantanal? No meio do Pantanal, inclusive lá na tríplice fronteira ali, Bolívia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós temos ali na Lagoa Mandioré, na Lagoa Gaíva, que são as maiores da região, a gente encontra muita vegetação da Caatinga. Vamos fazer matéria disso aí, estou anotando aqui. Pode marcar aí, eu passo para você mais detalhes depois, se você quiser, tá? E também questão de vegetação, que seria típica de floresta tropical, tem tudo ali. Então, realmente, são vários Pantanais dentro de um só, tá? E assim, saindo da parte geologia e geografia, entrando na parte de fauna, assim como tem toda essa mescla de vegetação, de paisagens, que também temos de animais, tá? Também temos de animais. Então, lá a gente encontra aí, como eu mencionei antes, mais de 600 espécies de aves, se eu não estou enganado nesse número, tá? Temos também aí cerca de 130 ou mais espécies de mamíferos, 80 de répteis, quase 40 aí de anfíbios e mais de 260 espécies de peixes. E isso fora o que ainda vai ser descoberto, tá? Isso que vai ser descoberto, sem contar inseto, flor, plantinha, para que serve, qual é a benfeitoria que esses organismos podem nos trazer, de princípios ativos para medicamentos, quais doenças que eles podem ajudar a combater, enfim, tem toda essa riqueza ainda para ser descoberto. É um mundo à parte desse nosso aqui, é um mundo à parte desse nosso que a gente vive aqui, de cimento, de vidro, de concreto e de asfalto, tá? É uma... E disso tudo que você já circulou por aí, qual que é o Pantanal que você mais gosta? Foi o Amolar? É o Amolar o que te chama mais atenção? Ou tem algum canto que você fala, não, bicho, para mim, o Amolar é porreta, mas aquele lugar ali, o que que te brilhou mais o olho, o olhar dentro do Pantanal, Marcelo? Cara, o que me fez tremer, não só na primeira vez que eu cheguei lá, mas todas as vezes que eu ia nessa região, com certeza é a paisagem, a vida que tem na região da Serra do Amolar, não tem, porque você tem enraizado na tua cabeça uma imagem de Pantanal como se fosse um brejão, só área alagada, onça passeando por ali, como você falou, o tuiuiu, o cervo do Pantanal, o peixe... Um monte de jacaré amontoado na beirada dos lagoas. Jacaé um em cima do outro, tomando sol, etc, de boca aberta, é essa imagem que acho que a maioria das pessoas que não conhecem o Pantanal em loco tem. E pra mim, toda vez que eu ia, era uma sensação diferente de se sentir mais perto do criador, do todo universal, como eu costumo falar, porque é onde eu me sentia cada vez mais vivo, mais forte. Imagino, imagino, deve ser um negócio do outro mundo. Pelas fotos que eu vi, deixou, é, tem, tem, é, algum... Outro dia eu tava falando com a Tati Pondilupi, que é guia e que escreve, eu tava falando pra ela da minha vontade de ver a Arara Azul de Lear, tá, na Bahia. Fala, putz, eu preciso ver aqueles paredões com aquela Arara, e ela falou que é um negócio do outro mundo. E outro lugar que, assim, que me chamou muita atenção, que eu guardei ainda de vontade que eu vou, foi a Serra do Amolar. Culpa sua, tá? Eu já vou falando, a culpa é sua. Você não vai se arrepender, irmão. Você não vai se arrepender. São dois lugares no Brasil que eu tive a sorte de conhecer e que, se Deus me permitir, eu vou voltar com a minha família um dia. É a região do Monte Roraima, na Roraima mesmo, a avisa pra Venezuela. Pra Venezuela. E a Serra do Amolar, no Pantanal. Esses são dois pontos que eu não vou tirar da cabeça e não vou desistir de levar esse meu povo lá, não. De jeito nenhum. Putz, é. Tem algumas coisas que ficam anotadas que a gente precisa fazer. Bom, com toda essa beleza, a gente sabe que o Pantanal entrou no noticiário pro país inteiro e pra fora do país, o ano passado, não por essa exuberância, mas, infelizmente, por causa de queimada, né? Por causa daqueles incêndios. Eu peguei uns dados aqui do Laboratório de Aplicação, de Aplicações de Satélites Ambientais, da UFRJ, tá? Indicando que, em 2020, 28% da área do Pantanal do bioma todo, tá? E aí eu não tô falando só de Mato Grosso do Sul, estamos falando de Mato Grosso, né? Do bioma Pantanal, né? Algo que seria do tamanho de um país como a Dinamarca, pela comparação que eles fizeram, sofreu com as queimadas, tá? Eu ouvi, eu assisti, e aí eu indico pra quem queira assistir, agora, no dia 28, que terminou dois dias atrás, uma live, tá? Lá do Sesc Pantanal, que tem uma RPPN, no Mato Grosso, ali em Barão de Melgaço, no Mato Grosso, contando um pouco sobre o impacto das queimadas na fauna dessa RPPN. A RPPN Sesc do Pantanal, do Sesc Pantanal ali, a Sesc Pantanal, ela é a maior RPPN. RPPN, pra quem não sabe, é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. É uma unidade de conservação que tá prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, na lei do SNUC, só que ela é particular, ela não é do poder público, né? Então, o Sesc tem essa RPPN ali, ela é a maior RPPN do país, ela tem 108 mil hectares, e 93% dela foi atingida pelo fogo o ano passado. Então, o que que eles fizeram? Passou o momento de emergencial, eles montaram um grupo, tá, que é o Grupo de Estudos de Vida Silvestre, tá? Então, eles chamaram, gente, da Fiocruz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Federal do Mato Grosso e da Federal do Rio de Janeiro, tá? Com o pessoal do Museu Nacional, tá coordenado lá pelo professor Luiz Flamarion, e começaram a fazer um diagnóstico de fauna queimada ali, de fauna atingida. Eu vou falar pra você que a gente, é uma coisa que eu sempre falei, e eu falei que o Andréas, que escreve, que coordena o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul, que escreve pra coluna Fauna e Transportes, tá? Uma das biólogas do grupo do Andréas, está indo, esteve, participa desse trabalho lá, que é a Gabriela, a Gabriela Schuch. Então, eu comentava, falei, a gente sempre fala de queimada, mas a gente parece que só está perdendo vegetação, né? De vez em quando aparece a foto da onça queimada, a foto de um bicho queimado aqui, mas a gente não tem a dimensão da perda de fauna que a gente tem, quando a gente queima tanto assim. E eles foram pra lá fazer esse estudo, e eles saíram já com primeiros resultados, cara. Nessa RPPN, eles fizeram uma amostragem lá, em áreas, 400 áreas, de 108 mil hectares. O que eles chegaram até agora, cara? 9.500 macacos pregos mortos. 9.500 macacos pregos mortos. 6.700 queixadas. Queixada, pra quem não sabe, é aquele porco selvagem, tá? Como se fosse um porco selvagem, tá? 3.600 jacarés queimados. Isso porque eles fizeram a contagem, basicamente, de mamífero grande, porque é aquilo que dá mais fácil pra você encontrar. Você não tem condição de ficar vendo, por exemplo, inseto ou anfíbios. Imagina o quanto de anfíbio não morreu, o quanto de, sabe, de pequenos animais não morreram. Então eles trabalharam com isso aí. Pra gente ter uma noção, são, assim, 20 mil animais, praticamente, morreram numa RPPN. Tá? É um trecho de uma RPPN. Agora, imagina 28%, cara, quase 30% do Pantanal queimado, o quanto que a gente não pede de bicho. de animal. E o buraco que isso aí vai ficar no equilíbrio do ecossistema? Agora você para e pensa. Isso são espécies já conhecidas, já estudadas, que a gente já tem bastante informações a respeito, a questão de levantamento populacional dessas espécies, projetos já trabalhando pra ajudar na conservação e manteneção dessas populações. Agora você para e pensa. O mundo de fungos, de insetos, de plantas, de outros seres vivos que seriam, que são praticamente, são praticamente não, que seriam endêmicos, que só existem ali naquela área. Isso pode acontecer. Assim como nós temos várias espécies de peixes que acontecem, que tem só nessa região do Pantanal, da Serra do Amolar, um exemplo, que são os peixes de, deixa eu lembrar qual é o termo aqui, que me fugiu agora, mas agora você calcula a quantidade de outras coisas que não foram catalogadas ainda. O que que se perdeu? Que não vai se recuperar nunca. Sim, sem dúvida. É uma informação que não se recupera e o que mais dói é que a gente está tirando o direito desses seres vivos viverem num ambiente que é deles também. Pois é. Isso tudo é culpa da... É o tal do Ed e do Eco. Exatamente. Daquela distinção entre esses dois conceitos e de saber qual deles você tem que levar para a sua vida, praticar e repassar. tem muito aproveitador, muito mercenário, explorador se utilizando daquela região para fazer dinheiro, para garantir lucro. E não importa o custo. Se pegou fogo hoje, se morreu uma onça ou duas, como aconteceu agora recentemente, duas onças envenenadas e outros animais também, eles não estão preocupados com isso. porque eles não têm consciência. O que importa para eles é o bolso cheio de dinheiro. Não querem saber de mais nada. Deixa eu aproveitar, já que você está falando exatamente disso, como é que a população do Mato Grosso do Sul, como é que o pessoal, não vou falar nem o pessoal do Pantanal em si, que sofre na pele e não vai gostar de sofrer na pele isso daí, o pessoal que está no dia a dia ali na lida, mas o resto do Estado, o pessoal de Campo Grande, como é que a população do Mato Grosso do Sul recebe essas informações, reage a isso daí e como é que está nessa expectativa para o período de seca que está começando agora e que se bobear a gente vai ter um monte de outra, dessas tragédias acontecendo novamente. Então, Dimas, antes de eu te responder, deixa eu só mandar um abraço para um grande amigo que está assistindo a nossa live, eu, o Roberto Felizé. Isso, eu acabei de ver. Bom, meu irmão, ele inclusive é o responsável por eu ter conseguido a foto do beija-flor leucístico que lucra o último artigo que eu publiquei. Obrigadão, irmão, isso aí não tem preço não, viu, cara? Bom, respondendo a tua pergunta, a população aqui do Estado, não só daqui do Mato Grosso do Sul, mas acredito que do Brasil como um todo, eles começaram a enxergar a fragilidade desse ecossistema. A gente sabe que o Pantanal tem o período de cheias, tem o período de secas, onde acontecem vários incêndios e que o bioma se regenera, como tem feito já há milhares de anos aí, por conta desses acidentes naturais, que tem a sua época correta de acontecer e tem um limite, onde começa um e termina o outro. Então há esse encontro de época de seca com época de chuva, nessa faixa de transição, os incêndios e as chuvas começando para aplacar esse fogo e fazer com que o ecossistema se mantenha em equilíbrio. Mas as ações devastadoras, tudo isso foi causado por uma antropização descoordenada, por ganância, por exploração, aquilo que eu falei, que são pessoas que só querem lucro a todo custo. e essas pessoas do país todo começaram a enxergar a fragilidade desse bioma por conta dessa situação. O governo do estado, junto com o governo federal, eles começaram a ter algumas iniciativas e criação de projetos para evitar que esse cenário se repita ou que, se se repetir, não tenha tanto poder de devastação como teve agora. no meu ver, são atitudes bacanas? Claro que são, porém, são atitudes tardias, isso já deveria estar acontecendo há muito tempo. Se nós tivéssemos governos no geral, federal, estadual, municipal, e não só atual, mas governos anteriores preocupados com a questão do meio ambiente, de verdade, não só na demagogia e só na na verbalização e sem nada de ação prática, isso não estaria acontecendo, tá? A maior riqueza que o Brasil tem depois do seu povo é a sua biodiversidade e um não pode existir e continuar sem o outro. Tem que haver esse respeito, tem que haver essa coexistência, tem que haver essa coexistência. Eu vi muita gente querendo participar das ações de combate aos incêndios, muita gente que foi por conta própria para lá, para o Pantanal para ajudar a combater. Infelizmente, algumas vieram a falecer por causa disso e deixaram o seu legado e essa sua essa sua mensagem de importância com o ecossistema lutando e dando a vida literalmente para que isso acontecesse, né? Mas se nós não tivermos uma atitude forte de cobrar realmente ações práticas e efetivas do Estado, tanto do governo estadual quanto do governo federal para que isso aconteça de fato e se mantenha não vai adiantar nada, a situação vai continuar do mesmo jeito e até pior. Eu acho que isso que você um detalhe exatamente do que você falou, eu acho que foi muito importante, é atuar e se manter. porque, por exemplo, o ano passado parece que a gente foi pego com as calças na mão, o fogo veio, ganhou uma dimensão, aí todo mundo correu, aquele desespero, as ONGs indo para cima, a gente saindo do sul, do sudeste, do nordeste, todo mundo indo para aí, o poder público meio que se montando, tentando montar uma situação para atendimento emergencial disso daí, meio que tardiamente realmente. Esse ano, assim, a gente tenta ver que, assim, para quem está de fora, o poder público tentando se organizar um pouco melhor, o pessoal já das fazendas junto com as ONGs dando assistência, esses fazendeiros melhorando essa questão de fazer os aceeiros, passando trator, passando máquina, fazendo treinamento de brigadas, todo mundo reforçando uma brigada de incêndio, fazendo esse tipo de grupo, para que esse ano a coisa não tenha dimensão e a tragédia do ano passado, porque esse ano também a época de chuva parece que não foi das melhores, a gente não teve uma recarga, a gente vai sofrer com uma vegetação seca, o horizonte não está muito bom, mas pelo menos parece que agora alguma coisa tentou se fazer, mas daqui a alguns anos eu já não sei se isso aí se mantém. Tudo isso, Dimas, que aconteceu é reflexo de ações do ser humano no decorrer dos anos, de anos anteriores, de ações impensadas e infundadas, como eu já frisei várias vezes, visando somente o lucro, sem pensar que isso um dia pudesse acarretar consequências para quem está aqui hoje e quem quer permanecer amanhã, e que poderia até, digamos assim, limitar a nossa existência como espécie aqui nesse planetinho. nós temos que ter em mente que a gente tem que tentar enxergar e assumir que a culpa de tudo isso que está acontecendo ela é nossa. Infelizmente, tudo gira em torno de uma coisa chamada política. Política, você tem que parar de acreditar em político demagogo que fala que só vai cuidar da sua cidade, da sua segurança pública, da sua saúde, educação, tudo isso limitado ao seu município, a coisa tem que ser mais ampla, tem que ter um horizonte maior de visão de atuação dessas pessoas, ela não pode se limitar só ao seu bairro, só à tua cidade, e você tem que saber quais são os seus deveres, quais são os seus direitos para você poder cobrar e ter a sua participação, a sua parcela de responsabilidade nisso tudo, para você também agir. Não basta apenas você ficar esperando que o governo faça alguma coisa, se você continuar com velhos hábitos de colocar fogo no lixo no teu quintal, de você jogar sacola plástica na rua, papel, embalagem de garrafa pet, não adianta nada disso, a coisa é uma corrente, você é apenas um elo, os políticos são um outro elo, você tem que fazer essa corrente girar, todos os elos interligados, tudo certinho, tudo funcionando no mesmo ritmo, senão não vai dar certo, não vai funcionar. A gente tem um tempo de uma hora aqui no Instagram, senão eles derrubam a gente, né? Duas perguntinhas muito rápidas que chegaram aqui para a gente, da mesma pessoa, do Luiz, a primeira, o Luiz estava falando em termos de turismo ambiental, turismo ecológico como ferramenta de educação ambiental, se você acredita, e a outra pergunta que ele acabou de fazer, deixa eu ver aqui, se o incentivo a criações de RPPN pode ser uma saída para essa área da conservação da biodiversidade? rapidamente. A questão do ecoturismo foi com isso que eu trabalhava lá na Serra do Amolar, nós sabemos que dá resultado, porém, essa atividade ela tem que ser colocada em prática durante o ano todo e não só na época da seca, da entre safra da pesca, como foi o caso lá onde eu atuei, tá? E a criação de RPPNs é uma das saídas, sim, é uma das saídas, aí abrange um leque muito maior de outras soluções, como por exemplo, a criação de disciplinas escolares que incentivam a conservação e a educação ambiental, tanto na teoria quanto na prática, aí você já é um começo, você já pega desde pequeno e vai formando um adulto com essa conscientização, tá certo? E isso vai refletir na nossa biodiversidade, positivamente, né? Perfeito. Marcelo, nosso papo aqui podia girar um pouco mais de tempo, a gente podia correr um pouco mais, mas temos uma hora só, né? É o tempo que o Instagram nos dá. Eu quero agradecer demais a sua participação no Papo de Fauna, tá? Valeuzão, obrigado mesmo, tá? Gente, o Papo de Fauna em breve vai ter um novo convidado, a gente anuncia em breve pelas redes. Acompanhe a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, vai lá para o faunanews.com.br. O Papo de Fauna é uma produção aqui do Fauna News com o apoio de uma equipe muito legal, reduzidinha, mas bem legal, a Williane Bessouz e a Lígia Tacal. Temos o apoio da Clínica Veterinária Univet de Guaratinguetá. Se você pode apoiar essa iniciativa, a gente está trabalhando pela conservação da biodiversidade, levar informação de qualidade, é sim trabalhar pela conservação, é levar informação, levar conscientização, ajudar um pouco nesse papel da gente conscientizar, sensibilizar as pessoas. Se a sua empresa, se você quer colaborar com a gente, entre em contato, contato arroba faunanews.com.br. Se você quer contribuir mensalmente, www.catarze.me barra faunanews ou pode fazer um pix para o... A chave é dimasmarques arroba gmail.com. Tenha certeza que junto todo mundo com um objetivo a gente consegue mudar esse quadro. Marcelão, última palavrinha aí, valeu, obrigado de coração. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de participar aqui do nosso papo de fauna e boa noite a todos, um grande abraço a quem nos assistiu. Até a próxima. Até a próxima. Fauna News, analisando os fatos, lutando pelos silvestres. Até mais. Um abraço, gente. gente.